Tá bom, a Bíblia ensina que o sábado é o dia do Senhor, os textos bíblicos estão aqui afirmando que o sábado é o dia do Senhor, mas, Ian, por que as pessoas de outras religiões, elas insistem em guardar sexta-feira, segunda-feira, domingo? Por que elas insistem em fazer isso? E eu quero trazer alguns motivos aqui pra você. O primeiro motivo que muitas pessoas alegam, principalmente aqui no Brasil, e que é muito popular pelo mundo, é que o domingo é o dia do Senhor. Por quê? Porque Jesus ressuscitou nesse dia, e Ele passou do dia de sábado para o domingo porque Ele ressuscitou. Mas a Bíblia não me apresenta isso. Quem disse que porque Ele ressuscitou no domingo, Ele fez do domingo, no dia santo. Onde está isso na Bíblia? Eu só precisaria de um versículo bíblico dizendo assim, e Jesus, ao ressuscitar, passou o seu dia santo do sábado para o domingo. Simples, só isso. Mas não tem, não tem nenhum versículo bíblico que fala a respeito disso. Mas ao longo da história, a igreja cristã foi deixando o paganismo entrar dentro da igreja, e foi se corrompendo. E no ano 321, com um homem chamado Constantino, ele falou assim, olha, a partir de hoje, a gente vai começar a aguardar o domingo. Por que o domingo? Foi uma jogada política. Porque Constantino estava se tornando ali imperador de Roma, e ele estava reunificando ali o império que estava dividido entre o ocidente e o oriente. E ele, peraí, para agradar os romanos, que ele tem ali como Deus, o Deus Sol, então eu vou passar o dia do sábado, que é o dia ali dos cristãos, dos judeus, para o domingo, e eu vou agradar as duas partes, e eles vão gostar de mim. E aí foi uma estratégia dele. E aí muitos aceitaram, infelizmente. Mas aqueles que permaneceram fiel à palavra de Deus, continuaram guardando o sábado, ao longo da história foram perseguidos, e muitos foram mortos. Por ser fiel à palavra de Deus, e não ficar indo atrás de tradições. Não ficar indo em Maria vai atrás dos outros. Não, eles permaneceram fiel à palavra de Deus. E eu não quero desrespeitar nenhuma religião aqui, mas os nossos irmãos católicos e evangélicos, que observam o dia de sábado, tem um certificado que o Papa usa, e usa até versículos bíblicos nesse certificado, que afirma que Deus passou do sábado para o domingo, o dia do Senhor. E isso é muito importante você saber. Nesse certificado está todo o argumento do sistema católico, afirmando que o domingo é o dia do Senhor. E eu quero trazer alguns versículos bíblicos, que estão dentro desses certificados, para mostrar para você o que realmente o versículo está querendo nos dizer. Para que você não seja enganado. Nos últimos dias, e é os dias que eu e você vivemos, o povo de Deus, os que estão dentro da igreja, que estão estudando a Bíblia todos os dias, estão sendo enganados e vão ser enganados mais lá para frente. E para que as pessoas que todos os dias estão estudando a Bíblia sejam enganados, tem que ser um engano assim quase perfeito. Então, pessoal, se você não estudar a Bíblia da forma correta, usando os métodos de interpretação bíblica correto, fazer uma oração antes de estudar, estudar a Bíblia todos os dias, estudar a Bíblia por temas, estudar a Bíblia sempre que possível na linguagem original, entender o contexto histórico, entender que contém expressões idiomáticas e tudo mais, você vai ser enganado. Por quê? Porque as pessoas hoje estão pregando coisas que parecem estar na Bíblia, mas não estão. E usam até a linguagem original do autor para enganar você. Então, faça que nem os bereanos, receba a palavra de Deus com toda a avidez, mas depois você vai para a sua casa e você vai ver se realmente o que o pregador falou, o que o pastor falou, o que o ancião falou, o que o bispo falou, o que o membro da igreja falou, está de acordo com a palavra de Deus. Porque você deve fazer da sua Bíblia a sua regra de fé e prática. Amém!